Vamos pra cá! Lembra que a Mari falou da Dona Rosana? É! Ela ganhou o título de capitalização MSCAP! E foi lá conversar com ela. Mari, fala pra gente! Fala Israel Espíndola! Estou aqui no escritório do MSCAP de Três Lagoas pra falar com quem tem sorte. Você tem sorte? Eu acho que não, mas a Dona Rosana, que é uma das ganhadoras, dividiu aí um carro e mais 20 mil reais, Israel. Vai contar pra gente se ela tá feliz. A senhora tá feliz, Dona Rosana? Estou feliz, tô muito feliz, muito contente. Sempre acreditei. Sempre acreditei é uma palavra muito boa e forte. A senhora compra, então, há muito tempo? Muito tempo. Eu tô comprando direto. Assim que eu posso, eu compro. Olha aí! E como que é dividir um prêmio desse? O que a senhora tá sentindo nesse exato momento? Ah, eu tô muito contente, assim, né? Primeira vez, mas eu tô muito contente mesmo de ter ganhado. Sempre confiei, sempre na fé, né? E a senhora já ganhou algum prêmio alguma vez na sua vida? Não, assim não. Prêmios grandes, assim, prêmio bom, não. Sempre as coisinhas pequenas, sempre eu ganhei. E veio numa boa hora? Vixe, veio na boa hora mesmo. Se Deus quiser, veio na boa hora, certinho. Dona Rosane, fala pra gente. Sempre a gente tem projetos, sonhos em construir, né? Só que falta aquele incentivo, falta aquela graninha extra. O que a senhora pensa em fazer agora com esse prêmio? Ah, eu vou dar um jeito, assim, sabe? Vou dar um jeitinho, assim, cuidar do dinheiro, pagar umas continhas que eu tenho, né? E aplicar direitinho, guardar um pouco, segurar um pouco. Viu só, gente? Olha, pagar a conta é de lei, né? O brasileiro tem isso mesmo, viu Israel Espíndola? Mas olha, pra finalizar aqui, a senhora acreditou, participou e, além de tudo, ajudou o Hospital de Amor de Campo Grande. E isso também é muito gratificante, né? É, verdade. Sempre ajudando o hospital, né? O Hospital de Amor lá, né? Sempre participando e contando pra ajudar mesmo o hospital. E agora, Três Lagoas, gente. Três Lagoas é pé quente. Dona Rosana, mais uma ganhadora aqui da nossa cidade. Então, eu falo pra vocês, adquiram, então, o título de capitalização MSCAP e ajudem o Hospital do Amor. Israel, vai daí que eu vou pegar metade dessa sorte aqui pra mim. Então, eu falo pra vocês, adquiram, 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 então 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 eu falo pra vocês,